Vocês não podem perder o meu espetáculo aqui na sua cidade. Amadas, associação das mulheres que acordaram despencadas. Vocês vão morrer de rir, eu garanto. Quem é eternamente jovem? Como são? E olha como areia. Nossa, mas a barriga tá, então estufa. Você, você, você dança um minuto também, você faz tudo, né? Não consegue, não. Manda respiração.